Amigos leitores do blog de Corrado Novo, o nosso bom dia e feliz quinta-feira. Ligamos há pouco, depois de receber várias mensagens, pedindo informação, para o chefe local da CAERN e recebemos a seguinte informação. Veja bem, está com um problema aí num registro grande que fica para a Rua Professora Maria José Varela e segundo o chefe do escritório local da CAERN, a água ainda continua até meio dia para a cidade do Acari. A água ainda continua até meio dia para a cidade do Acari e logo conclua esse serviço no registro geral aí da Rua Professora Maria José Varela, a água retorna para o setor 1 de Corrado Novo. Eu só posso dar uma informação quando ligo para o escritório da CAERN e converso com o chefe do escritório local. Essa informação foi repassada pelo chefe do escritório local da CAERN, Adelso, que a água ainda continua para a cidade do Acari e que aqui em Corrado Novo estão fazendo um serviço no registro geral que vai para a Rua Professora Maria José Varela. Aproximadamente depois de meio dia, segundo ele, que será liberada a água para o setor 1. Desejamos a todos os leitores e leitores do Blog de Corrado Novo uma tarde, um início de quinta-feira com paz, saúde e felicidade. Fique na Pai e Deus! Fique na Pai e Deus!